Gente, o nosso canal aqui, nós temos uma aba aqui, que é a aba comunidade, ó, que fica bem aqui do lado. Aqui sempre eu tô trazendo aí novidades, ó. Olha a notícia que saiu aqui no jornal O Povo, né? Pesquisadores reconstroem rostos de neandental. Deixa eu tirar aqui o zoom, que tá muito grande. Pesquisadores reconstroem o rosto de neandental de 75 mil anos atrás, né? Pegaram o esqueleto lá, os fósseis, e fizeram aí o rosto aqui, como é que seria o neandental, né? Eu trouxe uma resenha do livro neandental, falando só sobre os neandentais, muito interessante, tá? A última playlist, entra na playlist livros, aí você entra lá, tá lá a nossa, a dica do livro que eu dei sobre os neandentais, bem interessante. E aí fez a reconstrução aí, ó. Um neandental desse aqui, que é outra espécie, né, a nossa é o sapiens, eles viveram, né, como eu já disse lá na resenha, quem viu a minha resenha, os neandentais e os sapiens conviveram na mesma época, né? Entre 100, nossa espécie surgiu por volta de 200 a 300 mil anos, os neandentais surgiram antes, e eles conviveram ali na mesma época ali, né? Com trocas de cultural, de genes, né? E aí você vê essa reconstrução aí, é interessante, porque você olha aqui, uma pessoa dessa aqui, que é outra espécie, se estivesse no meio da gente aqui, numa festa, sei lá, no mercado, você olhava pra ela, uma pessoa normal. Você não dá nem pra anotar assim, né, assim, olhando assim rapidamente, porque o neandental, ele tem um nariz mais, bem mais marcado, né? A sobrancelha também é forte, e a cabeça é mais achatada. Mas se tivesse uma pessoa dessa aqui, perto da gente, aqui numa festa, eu acho que dava pra passar de boa, ninguém ia perceber que era outro seres humano, né? Outra espécie de seres humanos, né? Outra espécie de seres humanos, né?